Que nos trouxe alegria, que de prazer a minha alma transformou E a foto de verão e a planta para você Foi bom conhecê-lo Foi bom conhecê-lo Que nos trouxe alegria, que de prazer a minha alma transformou E a foto de verão e a planta para você Foi bom conhecê-lo